o E aí o o o o o o o a o o o o o o Deixa o bombinho só, para tentar mais de uma. Vamos lá, vamos lá, tomar o doce milagre. Alfa! A asinha, né? É, eu vi mesmo, eu vi dentro dos mapas aí também. Não, não parece de bom, né? Quando agora fez mais de ela? Ah, não, 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 não. Ah, o azulzinho, que não vem aquela matralhadora, foda-se. Ah, agora sim. É, todo mundo viu, todo mundo viu, ó. Agora sim não, anda porra, deu dois tiros. Pensei que era caixa de tiro. Ah! E aí, eu vi. A CIDADE NO BRASIL 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 mas tem que voltar pra 6 aperte hein olha uma crede minha boa olha a munição do sniper eu matei com um tiro de 12 de longe e eu consegui matar de longe com essa dois tiros cara a bala nela também não usa não usa ela muito mas deu bom com esse tiro aqui mano não tanto gente 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 Tchau, tchau. Estou pegando fogo lá nas bobinas. O inimigo aqui comigo. Ele desceu. Homem-Aranha? É ele. Acertei uma última nele. Olha o cara, há vários ali na frente. Aqui é um tentar avançar lá para... Ei, caralho, sem crer. Eu acho que ali é meio doideira, hein? A gente vai chegar por baixo, os caras em cima. Tem que chegar meio escondidinho, meio quieto para avançar. Olha, quer pegar o cara ali? Já usou escudo. Nossa. Ah, é o bote. O cara estava usando escudo na frente nossa aqui. Eu não vi. Pô, falta pouca gente, pô. Agora que eu vi. O cara ergueu. Lá tem 11 vivos agora. Se ficar nessa moita aqui, estamos na safe. Não vai passar. A tempestade não vai passar ela. Eu estou dando a cara para eles atirarem aqui, né? Duas equipes ali dentro da gente. Caralho. Mano, então, as pessoas são boas. Alta. Olha o carro atrás. A gente vai deixar os caras começarem a brigar para dar umas baixas lá. E a gente entra no meio. As duas equipes se encontrar aí. Mas falta que um acho que está lá longe para a raia. Onde que eles ergueram o cara lá. Mano, eu consegui pegar a minha safe equipa. Ah, o cara lá em cima, pô. O cara me viu, eu acho. Cuidado, os caras estão em cima lá. Vou esperar um pouquinho para sair daqui. Olha lá, começaram a atirar neles os caras. Derruguei um. Aqui, ó. Fechou o cara. Se ele vier do céu, está ferrado, hein? Vai estar comigo, maluco, aqui. Ai, viu que eu atirei nele. Deixei o Goku quase sem vida. Olha, eu estou atirando esse daqui, ó. E aí, o que é comigo? Derruguei. Derruguei. Aperdei o cara lá em cima, mano. Que balaço, mano. Que balaço. Tem dois ainda lá. Ó, tem um comigo aqui. Só um comigo. Vem comigo, vem comigo. Derrubei. Derrubei dois aqui. Ah, eu tenho uma furoa. Eu preciso dar o escudo, cara. Os caras vão vir para cima. Cuidado aí. Vai. Falta dois. É mais três. Fica junto, fica junto, fica junto, Matheus. É três contra dois. Senão a gente está aqui nem outra vez. Perdemos por ir para cima. Mas tem vida aí? Tem. Dropei ele, ó. Ficado. Daí vai ser três contra dois. A gente pega ele. Eles devem estar atrás da gente, para lá. Se quiser atacar Kamehameha nos caras também. Mas cadê os caras? Tem alguém vir. E para mim está para lá. Para o lado de lá, ó. Vocês vão vir por baixo aqui, louco. Vamos tentar enxergar os caras aqui. Aqui, 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 ó. Ajuda, 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 ajuda. Eu derrubei um. Só falta um. Esse outro está aqui junto, acabou. Vem para cima, vem para cima, todo mundo. Boa! Foi no Kamehameha? É, não sei. Essa nós impactou.